Bom dia, boa tarde, boa noite, senhores, senhoras e senhoritas. Sejam muito bem-vindos a mais uma questão de legislação aduaneira. Questão número 27 da aprovada de 2018. A aprovada é esta, que é o exame de qualificação técnica para ajudantes e despachantes aduaneiros. Pessoal, uma questão de habilitação. Mais uma questão de habilitação, falando da nossa IN 1603. Segundo disposto nesta IN, estão dispensados de habilitação quando exercem operações relativas à sua atividade de fim. Essas opções aqui, exceto uma delas. Então é uma questão do tipo negativo. Nós temos quatro intervenientes aqui que estão dispensados de habilitação e um deles que não está dispensado de habilitação. E quais seriam esses casos? Como é que a gente consegue resolver a questão? É um tipo de questão que você precisa meio que saber. Por isso que eu falo, despachante aduaneiro, ajudante despachante aduaneiro para oferecer bem o seu serviço, tem algumas hienas que tem que conhecer. Uma delas é essa daí. Porque você vai oferecer um serviço de representação, você tem que vender para o seu cliente um serviço da realidade. Então não adianta um cliente pessoa física querer uma habilitação expressa do tipo de sociedades anônimas ou uma habilitação ilimitada. Não vai conseguir. Então você tem que mostrar a realidade pelo seu conhecimento, pelo seu estudo, dizer, olha, no seu caso é melhor começar com uma habilitação desse tipo, depois nós passamos para um outro e assim por diante. Mas vamos lá ao que diz a Iene no quesito dispensa de habilitação. É o artigo 10 que diz que a pessoa física ou jurídica está dispensada da habilitação que trata este Iene para a realização das seguintes operações. Então temos alguns incisos que falam das operações que estão dispensadas. E tem um parágrafo que fala sobre intervenientes. O artigo é majoritariamente dedicado a falar sobre operações, sobre a parte técnica. Mas tem um parágrafo, o parágrafo primeiro, que fala sobre alguns intervenientes, que é o que nos interessa. Então, a parágrafo primeiro diz que estão dispensados na habilitação o depositário, aquela pessoa que armazena a carga, a pessoa jurídica que armazena a carga, o agente marítimo, aquele que trabalha no porto, a empresa de transporte aéreo internacional, que é conhecida como empresas de courier, por exemplo, PDEX, UPS, VHL, etc. A ECT, que é a empresa de correios e teléfonos, os nossos bons e velhos correios. O transportador, uma empresa aérea, por exemplo. O consolidador e o desconsolidador de carga, bem como outros intervenientes, quando realizar no Cisco MEX operações relativas à sua atividade de fim. Pessoal, o objetivo desse parágrafo é desburocratizar. Então, se você tem aquele tipo de agente interveniente que trabalha com a fluidez do comércio exterior, que está acostumado a fazer a coisa andar, usando a empresa mais popular, não faz sentido ficar pedindo habilitação para o camarada. Isso não quer dizer que ele não vai ser fiscalizado. Nós estamos de olho dele. Mas, por uma questão de bom senso, tornar a coisa mais fácil, melhorar o fluxo de comércio, esse tipo de gente que está no dia a dia não precisa estar habilitada de acordo com o previsto aí. Tá bom? Então, gente, agora vamos comparar com as alternativas. Nós vemos aqui o agente marítimo, o depositário, o desconsolidador de carga e o transportador. Daquelas opções que constam aqui, qual que não aparece? Pessoa física responsável, pessoa jurídica internadora da Zona Frente de Manaus. Ou seja, todos esses quatro que estão riscados aí, eles estão dispensados de habilitação, com exceção de uma pessoa física responsável, pessoa jurídica internadora. Por exemplo, um despachante freelance, que trabalha sozinho, né? Se ele for representar uma pessoa jurídica internadora, ele vai ter que se habilitar de acordo com esta Iene. Beleza? Então, gabarito B de bola, questão relativamente tranquila, mas tem que ter o conhecimento da Iene, né? Então, tem que ler Iene, tem que memorizar, tem que saber, mesmo porque vai ser usada muito no seu dia a dia. Tá bom, pessoal? Agradeço a atenção de todos, deixo aqui meu forte abraço, e espero vê-los na nossa próxima questão. Até mais.